Ministério Filhos do Rei, cumprimenta a eleição do Cordeiro com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Glória a Deus! É um prazer muito grande estar aqui nessa festa muito linda. Eu ainda estou uniformizado, gostei demais, camisa top. Agradecer o líder, nosso líder, Gédson, pelo convite, o pastor genial. Eu me sinto até acanhado aqui em cima e o senhor sentado aí, mas... Glória a Deus! Vamos saber que está ali uma retaguarda muito firme ali, nossa líder do circo de oração, Neilton. Glória a Jesus! Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu estou achando você assim, muito calado, como diz um pastor que passou por aqui, né, muitos anos. Estou achando você assim, muito calado. Meu querido, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Deixa realmente o reino de Deus se fazer presente em nosso meio. Aleluia! Vamos adorar. Na maneira que nós fomos adorando, você fique à vontade. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E eu não tenho dúvida que Ele se faz presente aqui em nosso meio. Tá? Você glorifica, você bata palma, você fica em pé, você fala língua estranha, mas adore como você nunca adorou nessa noite. Aleluia! Tu és bem-vindo aqui, fala pra ele. A casa é? Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos. Aleluia! Você está preparado pra ouvir Ele nessa noite? Nós queremos te ouvir. Então diga pra Ele com muita duvipção. Essa casa é sua. Nós deixamos ela. Essa casa é sua. Nós deixamos ela pra você. Essa casa, essa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, então, apareça que o teu nome cresça. Enche este lugar. Apareça que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Aleluia! Senhor, que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nessa noite. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande. Que se abra os céus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. Que se abra os céus. Vem mover A nossa fé E esperança estão em Deus E em sua É isso que Ele quer nessa noite Ser adorado na beleza da sua santidade Diga mais uma vez Agora coloca a mão no seu coração assim Diga Essa casa é sua Jesus Vai cantando Diga Essa Deixa Ele reinar nessa casa Deixa Ele ser o soberano dessa casa nessa noite Deixa Ele reinar na tua casa meu querido Diga Essa casa é sua Quando Ele chega algo vai mudar na tua vida Quando você deixar Ele reinar Algo diferente vai acontecer na tua casa Você é templo e morada do Espírito Santo Você é casa de Deus Deixa Ele reinar na tua vida Jesus Jesus Essa casa é sua Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Aleluia 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 Eu já posso contemplar Gabriel Me permita chamar apenas pelo nome Pessoas já verdadeiramente se abrindo Abrindo a porta da casa Pra que o reino dele Pra que o reino dele permaneça Não só aqui dentro da igreja não Mas lá fora também Aleluia Dê liberdade ao Espírito Santo Aleluia 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 Tua humildade colocou Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Diga pra ele Eu quero Não saia daqui sem conhecer ele verdadeiramente não Diga Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Aleluia Você pode ficar em pé comigo Alguns minutos Diga Meu orgulho que te roubou do jardim Sua humildade Sua humildade O jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em Deus Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em Deus Milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Na terra como é Nos céus Desde o céu descer Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Declare e diga Deus é o reino teu É a glória pra sempre, amém Deus é o reino teu O poder tua é a glória pra sempre Na terra como é Nos céus, desde o céu descer Na terra como é Nos céus, desde o céu descer Desde o céu descer Desde o céu descer Aleluia Meus queridos Eu quero te trazer à memória Algo que Jesus falou naquela oração modelo Do Pai Nosso que está no céu Após dizer Venha o teu reino Foi dito Faça a tua vontade Mas nós não estamos preparados Pra esse faça a tua vontade Que nessa noite Nós possamos ser como Abacuque Que ainda que a figueira não floresce Aleluia Você pode glorificando? Você pode dar glória a Deus Por essa aprovação que você está passando aí Meu querido Aleluia Vamos adorar a Ele nessa noite Dizendo Todavia eu me alegrarei em ti Senhor Aleluia Aleluia Vamos lá Eu tenho em Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Ei meu querido O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Começa a te alegrar Começa a te alegrar Começa a te alegrar Começa a te alegrar No todo poderoso Nessa noite Todavia eu me alegrarei Todavia Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floreça E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Diga Diga Ainda Que a figueira Não floreça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Aleluia! Aleluia! Eu quero te dar uma boa notícia O choro dura uma noite Ela vem Levanta tua mão mais alto Que você pudesse Eu profetizo o amanhecer De Deus na tua vida Agora aí Eu profetizo o amanhecer De Deus na tua casa Começa a te alegrar Meu querido Começa a te alegrar Começa a te alegrar Nele nessa noite Começa a te alegrar Nele nessa noite Te alegra na presença do Senhor O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã O amanhecer de Deus chegando na tua vida Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresce E não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Ainda que a figueira E não haja E o produto da oliveira Todavia Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Aleluia